Meus amigos, eu queria chamar a atenção dos madeirenses e portossantenses e as pessoas que nos observam através da internet para este cartone do Jornal da Madeira que eu tenho aqui copiado. E o cartone, os bonecos diz um para o outro, afinal a Constituição é para cumprir ou não é? E o outro responde, é assim senhor, é só quando serve. Aqui em Portugal a nossa Constituição da República, em especial aqui na Madeira, é só para cumprir a quando convém, quando não convém a Constituição é esquecida. A Constituição da República diz claramente que não pode haver jornais estatizados, pode haver um órgão de comunicação social de rádio e outro de televisão público, mas o Estado não é dono de jornais públicos e quando decide ajudar os jornais privados tem que fazê-lo de uma maneira equitativa, de uma maneira que o princípio da igualdade de tratamento seja salvaguardado. Ora, é precisamente isso que acontece, que não acontece aqui com o Jornal da Madeira. O Jornal da Madeira ia um diário que era propriedade da Igreja Católica e fui assaltado pelo PPD, pelo doutor Alberto João Jardim, já há mais de 30 anos e transformou-se num órgão de propaganda do partido do PSD. Até aqui estava tudo bem se o jornal não fosse sustentado com dinheiros públicos, se não fosse sustentado com os impostos dos madarenses e dos portossantenses. Um avés que é sustentado com os impostos dos madarenses e dos portossantenses para fazer exclusivamente a propaganda de um só partido, aí está violando o artigo 37 da Constituição, ponto 4 e ponto 6. Não é respeitada a pluralidade de informação no jornal, como nós sabemos. Quem escreve é só o senhor doutor Alberto João Jardim e os escribas do PSD. Usam o jornal para difamar os outros partidos da oposição e não admitem o direito de resposta. Depois, este diário custa diariamente a bonita quantidade de dinheiro no valor de 10 mil euros por dia, para manter este jornal vivo e em distribuição constante. Acontece que perante a inércia das autoridades do senhor Presidente da República, da Assembleia da República, do Conselho Superior da Magistratura, do Ministério Público, dos tribunais, o que acontece é que a lei não é cumprida. O jornal, portanto, não cumpre aquilo que a Constituição diz no artigo 37. Aí o que é curioso é que houve um grupo de democratas que vieram aqui ao jornal há dois anos e fizeram a ocupação simbólica do jornal. E esse grupo de democratas não molestou ninguém, não bateu ninguém, não embatiu em ninguém, não destruiu quaisquer equipamentos, não impediu o livre funcionamento do jornal, apenas queria mostrar à opinião pública uma ilegalidade que é cometida aqui na região autónoma da Madeira, violando claramente a Constituição e a lei de imprensa do nosso país. Escusado será dizer que o Ministério Público, em vez de vir aqui ao jornal da Madeira, tirar a chave ao doutor Alberto João Jardim e entregar o jornal à Igreja, o que é que fez? Processou os democratas e acusou-os de delinquência. Aí é curioso que os tribunais, em vez de defender a legalidade, defender a Constituição, o Estado de Direito Democrático, defendem os pervercadores e os fascistas. Aí o que é que fizeram? Estão a julgar os seis democratas que aqui se barricaram de uma forma pacífica para protestar contra esta ilegalidade. Aí quem é que está a julgar esses democratas? Nada mais, nada menos que a senhora juíza do regime, uma das senhoras juízas do regime jardinista, que é a senhora Joana Pereira Dias, que é muito conhecida nos meandros judiciais como a juíza dos sete maridos. Aí essa senhora está a julgar estes democratas e provavelmente vai condená-los. Aonde essas pessoas, esses democratas que aqui ocuparam pacificamente o jornal, não fizeram quase que a danos, não maltrataram ninguém, não bateram em ninguém, não agrediram ninguém, não ofenderam ninguém, apenas protestaram perante o país inteiro e perante os madeirenses e portossantenses contra esta monumental ilegalidade que é o jornal da Madeira existir, pago com dinheiros públicos, 10 mil euros por dia e não cumprir o seu dever de ser um jornal pluralista e que respeitem a pluralidade da informação. O senhor representante da República está calado, o Ministério Público é conivente com esta ilegalidade, o senhor Presidente da República da mesma maneira, a Assembleia da República, todos os órgãos de soberania pactuam com o fascista Alberto João Jardim, mas nós não pactuamos, porque nós fazemos das nossas as palavras do reverendo Martin Luther King, onde ele dizia em 1968 nos Estados Unidos da América, a nós não nos preocupa a gritaria dos maus, o que nos preocupa é o silêncio cúmplice dos bons. Portanto, nós no Partido Trabalhista não nos preocupamos com a gritaria dos fascistas do PPD, com a gritaria do fascista doutor Alberto João, com a gritaria do fascista Jaime Ramos e todos os chisacoltos. O que nos preocupa é o silêncio ensorcedor e a covardia dos democratas, que estão a ver cá seis democratas que estão a ser julgados por uma juíza do regime e ninguém levanta a voz num ato de solidariedade, de maneira que isto é uma vergonha. Com o nosso partido isso não acontece. Aonde estiverem os democratas em luta contra o fascismo, contra o regime jardinista, contra este regime podre, contra os tribunais sabujos que a República põe aqui na nossa terra para perseguir os democratas, contra toda essa canalha, nós estamos aqui de Padreical firmes e estamos aqui para mostrar que estamos do lado da lei, do lado da Constituição da República e contra os fascistas e contra os tribunais fascistas que protegem a corrupção e a ilegalidade.